O ar está montado, cavalo está no ponto Paredão está ligado, vem que hoje eu estou pronto A rave é diferente, o vaqueiro é quem manda Empurra o isque nela pra levar pra minha cama O ar está montado, cavalo está no ponto Paredão está ligado, vem que hoje eu estou pronto A rave é diferente, o vaqueiro é quem manda Empurra o isque nela pra levar pra minha cama E essa é nossa, viu? Presta atenção, meus paredões do Brasil O ar está montado, cavalo está no ponto Paredão está ligado, vem que hoje eu estou pronto A rave é diferente, o vaqueiro é quem manda Empurra o isque nela pra levar pra minha cama O ar está montado, cavalo está no ponto Paredão está ligado, vem que hoje eu estou pronto A rave é diferente, o vaqueiro é quem manda Empurra o isque nela pra levar pra minha cama E essa é nossa Puxa, menininho Gênesis Pedrosa Tamo junto, irmão Essa é pra tocar no Paredão, ostentação Bora, nenê, som Alô, Júnior Monteiro, Paredinha, J.R. e som Vem pra rave é diferente, o vaqueiro, vem Fico chunado Fico chunado Alô, JVC10 Tamo junto, irmão Obrigado Que falta eu sinto de você E tá aquela sentada depois do rolê E vou ter segura pra subir e descer Só não encarar um pai que eu vou enlouquecer Que falta eu sinto de você E tá aquela sentada depois do rolê E vou ter segura pra subir e descer Só não encarar um pai que eu vou enlouquecer Vida, não te tá tronina Só que tu mais linda, linda Todas as amigas, só sentada, preferida Uma vaga rotiça, mexe bem pro cima Apertora o novo, vamos Vai ter que descer Vou me segurar Sentirão me encarar, senão vou me apaixonar Não é só por você A luz do ar Que as estrelas porra não é se amar Vai ter que descer Vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Não é só por você A luz do ar Que as estrelas porra não é se amar É pra tocar no paredão Isso é Rita, Pernambuco, Brasil Isso é Chonadon Chonadon Que falta eu sinto de você E tá aquela sentada depois do rolê E vou te segurar pra subir e descer Só não encarar um pai que eu vou enlouquecer Que falta eu sinto de você E tá aquela sentada depois do rolê E vou te segurar pra subir e descer Só não encarar um pai que eu vou enlouquecer Vida, ela te tá escolhendo Só que tu mais ainda Todas as amigas, a sua sentada preferida Mala da rotiça, mexe bem por cima Vai ter que descer Vou me segurar Sentirão me encarar Não é só por você A luz do ar E as estrelas porra não é se amar Vai ter que descer Vou me segurar Sentirão me encarar Não é só por você A luz do ar Encoxonado Puxa o menininho JVC10 Tamo junto Ela pediu pra me te bala Me te bala Eu tô metendo Cochão no chão Porque o clima tá prometendo Pediu pra me te bala Me te bala Eu tô metendo Bota o Vai Lá Assim ó Ela pediu pra me te bala Me te bala Eu tô metendo Bota o colchão no chão Porque o clima tá prometendo Pediu pra me te bala Me te bala Eu tô metendo Só no metro e metro Bebê Que eu tô querendo JVC10 Tamo junto Juninho percursa Vai Vá do Tibério Vá do Tibério Vá do Tibério Meu amigo Lucas Alva Tamo junto Sessionado Puxa o menininho Varelinha JVC10 JVC10 Varelinha JVC10 Varelinha JVC10 Varelinha JVC10 Varelinha JVC10 Ela pediu pra me te bala Me te bala Eu tô metendo Cochão no chão Porque o clima tá prometendo Pediu pra me te bala Me te bala Eu tô metendo Só no metro e metro Bebê Que eu tô querendo Pediu pra me te bala Me te bala Eu tô metendo Cochão no chão Porque o clima tá prometendo Pediu pra me te bala Me te bala Eu tô metendo Só no metro e metro Bebê Que eu tô querendo Então bota o colchão no chão Então bota o colchão no chão Pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho Então me solta de ladrão Então bota o colchão no chão Daniel do Paredão O mais Pernambuco Então me solta devagar Eu vou te dar Eu vou te dar Ceuxam no chão no chão Eu vou te dar Eu vou te dar Alô, minha galera de São Paulo Alô, Madeira, Salveiro Tamo junto Alô, meu parceiro Jair, eu sou compositor De Parnamirim, Pernambuco Tamo junto, meu irmão Eu ainda não me acostumei Com a nossa distância É pouco amor envolvido E muita desconfiança E quando eu escolhi você Eu escolhi pra te amar Pra gente fazer planos juntos E no futuro casar E tá ficando muito chato As dúvidas que você tem Duvida da minha palavra E do meu amor também E se você não me queria Tivesse falado há mais tempo Talvez eu tinha me livrado Desse tal de sofrimento Eu ainda não me acostumei Com a nossa distância É pouco amor envolvido E muita desconfiança E quando eu escolhi você Eu escolhi pra te amar Pra gente fazer planos juntos E no futuro casar E tá ficando muito chato E tá ficando muito chato As dúvidas que você tem Duvida da minha palavra E do meu amor também E se você não me queria Tivesse falado há mais tempo Talvez eu tenha me livrado Desse tal de sofrimento Se achou nada Paredão, ostentação Alô, Tendenção Paredão, top 10 Chama Alô, Filipão do Paredão Transforma Tamo junto Eloni do Paredão Eu não vou mais te pedir amor Porque encontrei um lugar que comprar É temporada, mas me aliviou Se bobear ainda devido a conta Nem dez vezes no cartão Bebida não falta não É rodejo de mulher Eu vou morar no cabaré Resolvi trocar de mulher Cabaré, briguei com a mim Dei no pé Cabaré, lá não existe confusão Não é briga não Dinheiro é quem comanda Calcinha no chão Resolvi trocar de mulher Cabaré, briguei com a mim Dei no pé Cabaré, cabaré, lá não existe confusão Nem briga não Dinheiro é quem comanda Calcinha no chão Paredão, ostentação Eu não vou mais te pedir amor Eu não vou mais te pedir amor Porque encontrei um lugar que comprar É temporada, mas me aliviou Se bobear ainda devido a conta Nem dez vezes no cartão Bebida não falta não Bebida não falta não É rodejo de mulher Eu vou morar no cabaré Resolvi trocar de mulher Resolvi trocar de mulher Cabaré, briguei com a mim Dei no pé Cabaré, lá não existe confusão Nem briga não Dinheiro é quem comanda Calcinha no chão Se achou nada Repertório novo Puxa o menininho É do Serrita, Pernambuco, Brasil Não faz propaganda do teu beijo pra ninguém Muito menos da pegada que tu tem Mas deixa em óculos pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Se alguém te liga, fala logo não Vai assistir televisão Tô tem pena do meu coração Deixa eu te esquecer primeiro Não pra outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Deixa eu te esquecer primeiro Não pra outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Alô, Raul, Raul, Raul Se achou nada, viu? Pode ser Rita, Pernambuco, Brasil Não faz propaganda do teu beijo pra ninguém Muito menos da pegada que tu tem Deixa em óculos pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Se alguém te liga, fala logo não Se alguém te liga, fala logo não Vai assistir televisão Flexão Pernambuco, Brasil Cê se aceou nada ou não Puxa, menina Cê de novo, viu? Paredinho a J Simone Oh, maim Mas temé tudo Paredão Carle, Marcos Borda Carle Eu já fiz de tudo o que podia nesse mundo Tu já teve a minha melhor versão Mas hoje não Eu já caí na lábia dos teus lábios Fui correndo pra tua cama depois de uma alegação Mas hoje não Mas hoje não É que tu só me usa, eu sou do passatempo Eu tô valorizando meu amor pra não sair perdendo Tive que aprender sofrendo Sabe por que tu nunca muda? A culpa é do fela da puta Que sempre te dava outra chance O meu eu de antes Sabe por que tu nunca muda? A culpa é do fela da puta Que sempre te dava outra chance O meu eu de antes O meu eu de antes E eu já fiz de tudo o que podia nesse mundo Tu já teve a minha melhor versão Mas hoje não Mas hoje não Mas hoje não Eu já caí na lábia dos teus lábios Fui correndo pra tua cama depois de uma alegação Mas hoje não Mas hoje não É que tu só me usa, eu sou do passatempo Eu tô valorizando meu amor pra não sair perdendo Tive que aprender sofrendo Tive que aprender sofrendo Sabe por que tu nunca muda? A culpa é do fela da puta Que sempre te dava outra chance O meu eu de antes O meu eu de antes Então Eu já fiz Eu já fiz Até a próxima Abana Agora Abana Se achou nada Repertório novo Alonjeses Pedrosa Tamo junto meu irmão E hoje vai dar bom Um house preto lhe chopou como bombom Eu viajando nesse teu corpo marrom Eu fico louco só de olhar Eu fico louco só Se achou nada Faredão, ostentação Puxou a menininha Junou Percursa Daniel Migos É a pressão do Brasil, viu? Se achou nada Serenor Serenor E hoje vai dar bom Um house preto lhe chopou como bombom Eu viajando nesse teu corpo marrom Eu fico louco só de olhar Eu fico louco só Alô, Ronaldo Neves Guarani, Pernambuco Alô, Dele Daniel do Paredão, Mães, Pernambuco Esse é o repertório novo do Chonado, viu? Felipe Jonas Salgueiro Pernambuco Los Platons Tamo junto Para, 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 para com isso Taca no piseiro, menininho É disso que eu tô falando Fico chonado Alô, Paredão Alô, Paredão Ostentação Alô, Nenê Só Paredinha JR Só Para, junto Monte Você na minha casa A conversa é outra Vou te deixando molhada Tirando sua roupa Tu me pede com força Daquele jeitinho E hoje no escurinho Vai ser lá vizinho Eu peço na minha porta Eu estou direitinho Vou dar conta de porta Eu faço um pedidinho Falar no escurinho Os dois no escurinho Só vou por suar Que você fosse mais de mim Quando eu te encontrar Você pensa de lá em você Só vou por suar Que você fosse mais de mim Quando eu te encontrar Você pensa de lá em você Vá do Tibério Parnamerim, Pernambuco Alô, Cheira, mano Um abraço do chonado Alô, SM, pisadinho Um abraço do irmão Daniel do Paredão Mães, Pernambuco Alô, Jorge do Paredão Tamo junto Tamo junto, irmão Tamo junto, irmão Você na minha casa A conversa é outra O rosto deixando molhado Tirando sua roupa Tu me pede com força Daquele jeitinho E hoje no escurinho Vai ser lá vizinho Eu peço na minha porta Eu estou direitinho Toda vontade de após Eu faço um pedidinho Com o amor e carinho Os dois no escurinho Eu vou soar E você cocinar Quando eu te encontrar Você pensa de lá em você Eu vou soar E você cocinar Quando eu te encontrar Você pensa de lá em você Eu vou soar E você cocinar Falou meu parceiro Janilson Autopeça Jardim Ceará Tamo junto Se achou nado De Serrita Pernambuco Brasil E a galera de Belém Do São Francisco Tamo junto Tamo junto E ela vem na cavalgada Toda tatuada E puta rara Puta mexicana E puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana E ela vem na cavalgada Toda tatuada E puta rara Puta mexicana E puta rara Puta mexicana E puta rara Puta vai Toma E ela vem na cavalgada Toda tatuada E puta rara Puta mexicana E puta rara, puta mexicana E puta rara, puta mexicana E ela vem na cavalgada toda tatuada E puta rara, puta mexicana E puta rara, puta mexicana E puta rara, puta vai Totoma, 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 totoma Vai sua cavalota Totoma, 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 totoma Vai sua cavalota Daniel do Paredão, mais Pernambuco Sorrisinho de puro, deixa ela sonhada Penso que se todo mundo, vai no levo dessa gata Se acionado, vem escondendo a tatuada Assim diz que reerence Sorrisinho, sorrisinho de puro, deixa ela sonhada Penso que se todo mundo, vai no levo dessa gata Paredão, ostentação Paredinha J.I. Sombra, J.I. Monteiro Galera de Cedro, Pernambuco, tamo junto, meu Moçada de Cabral, Bó, Pernambuco E ela vem toda sonhada Me pedindo, tá pa, rebolando a sua rap Sorriso enrolado, essa mina é safada Muita sonhada, eu vou levar ela pra casa Muita sonhada, eu vou levar ela pra casa Vai, chama! Deixa ela sonhada Deixa ela sonhada, eu acho que se todo mundo, vai no levo dessa gata Descer nessa lanche Escondendo a tatuada Seus que reerence Alô, Baú! Mecânica São Francisco, Jardim Ceará, tamo junto Alô, Júlio Brandão E ela vem toda sonhada Me pedindo, tá pa, rebolando a sua rap Sorriso enrolado, essa mina é safada Muita sonhada, eu vou levar ela pra casa Muita sonhada, eu vou levar ela pra casa Vai, chama! Deixa ela sonhada, eu acho que se todo mundo, vai no levo dessa gata Descer nessa lanche, escondendo a tatuada Seus que reerence Sorriso enrolado, esse mundo Deixa ela sonhada, eu acho que se todo mundo, vai no levo dessa gata Descer nessa lanche, escondendo a tatuada Seus que reerence Sorriso enrolado, esse mundo Alô, pisada sem limita, tamo junto Estourando Faleidinha J.R.I.S.O. Faleidinha J.R.I.S.O. Para Júlio Monteiro Se actionado Leve Serrita pro Brasil Fico actionado Faleidão, ostentação Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado e já rolei um fine No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete Menininho no espelhado vai fazendo Parecia até pensar que não tô raio que brotou Soca cocarina, soca com amor 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 Soca co, soca com amor Daniel do Paredão, mais Pernambuco, tamo junto Puxa menininho Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado e já rolei um fine No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete Juninho na percurso vai fazendo Parecia até pensar que não tô raio que brotou Parecia até pensar que não tô raio que brotou Soca cocarina, soca com amor Soca cocarina, soca com amor Soca cocarina, soca co amor Alando Paredão Cedro Pernambuco Alando Paredão Cedro Pernambuco Paridinha Calimassa Alô, Júnior Brandão, Cabra Bar Pernambuco Fagner Fafan, tamo junto irmão Lado que verem, Parnamirim estourou Vem colchonado, bebê Repertório novo Poxa, você é o seu tarado Você é o seu safadão Vou te levar pro meu quarto E vou botar compressão Fiz dieta, tô malhado Vou te dar um vapo Vem, Pinando Vai, vai Sua safadão Vem, Pinando Dó, 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 Dó C.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S. Se achou nada, ouviu, bebe? Alô Fagner e Fafão, tamo junto, meu irmão... Oxe, você é o seu tarado, você é o seu safadão Vou te levar pro meu quarto e vou botar com pressão Fiz dieta, tô malhado, vou te dar um vapo, vapo Vai empinar no bumbum, vou pegar você Sua safada Mecânica São Francisco, meu parceiro Genilson, Autopeza, tamo junto Jardim, Ceará Bala do Tiberio, Baruchelha, Mando, Varga, Merim, Pernambuco Com certeza essa canção vai ficar na tua mente De Sarrita, Pernambuco, Brasil Vem com o chulado Vem com o chulado Parecia que esse amor nunca ia chegar ao fim Mas agora que tudo acabou Isso dói em mim, não sei por que você se foi Eu sinto tanto sua falta Queria contigo estar Nesse momento me responde essas mensagens Do nada tu sumiu Do nada não responde Do nada desistiu do nosso amor Se tu não me trocou Quero em volta o meu amor Eu vou te dar em dobro É que eu gosto tanto de você Me bateu a saudade Mas como querer nunca foi poder Eu fico aqui só querendo te ter É que eu gosto tanto de você Mesmo que não mereça o meu amor Me dói no coração Desintei o teu cheiro no meu quarto Lembro do teu abraço apertado E volta amor Sem você eu não existo Queria tanto você aqui Eu não consigo ser feliz Sem o meu amor aqui Sem você perto de mim Alô Mário Gomes Que canção é essa meu menino Sucesso Tamo junto Nela é só e pare da ostentação Tamo junto Do nada tu sumiu Do nada não responde Do nada desistiu Do nosso amor Se tu não me trocou Quero em volta o meu amor Eu vou te dar em dobro É que eu gosto tanto de você Me bateu a saudade Mas como querer nunca foi poder Eu fico aqui só querendo te ter É que eu gosto tanto de você Mesmo que não mereça o meu amor Me dói no coração Desintei o teu cheiro no meu quarto Lembro do teu abraço apertado E volta amor Sem você eu não existo Queria tanto você aqui Eu não consigo ser feliz Sem o meu amor aqui Sem você perto de mim Esse é o Rodrigo Chonado Repertório novo Alô Paredia J.Sombra Júlio Monteiro HP Estúdio Tamo junto Tamo junto Alô meu menino Mário Gomes Tamo junto irmão Eu avistei de longe uma vaqueira linda Nunca acreditei em amor a primeira vez Mas quando te olhei eu me apaixonei Eu te encarando e você me olhando Perdi a vergonha e te chamei pro canto Me desculpe por chegar a ser Me desculpe se te assustei Já pensou se eu sou o amor da tua vida Tu é ou da minha eu já tenho a certeza Imagina só nós dois te amando Queria sentir teu corpo no meu Se eu for embora te amando Sem um beijo teu Eu vou sofrer E aí vamos fazer valer Vamos falar de sentimento Isso é Rodrigo Chonada Alô Paredão ostentação Paredinha J.R.S.O.N. Tamo junto Alô Paredão da curtição Alô parceiro Ronaldo Eu avistei de longe uma vaqueira linda Nunca acreditei em amor a primeira vez Mas quando te olhei Mas quando te olhei eu me apaixonei Eu te encarando e você me olhando Perdi a vergonha e te chamei pro canto Me desculpe por chegar a ser Me desculpe se te assustei Já pensou se eu sou o amor da tua vida Tu é ou da minha eu já tenho a certeza Imagina só nós dois te amando Queria sentir teu corpo no meu Se eu fui embora te amando Sem um beijo teu eu vou sofrer Imagina só nós dois te amando Queria sentir teu corpo no meu Se eu fui embora te amando Sem um beijo teu eu vou sofrer Cadê Sarrita, Pernambuco, Brasil Estacionado Puxa menino Mais uma canção pra ficar na tua mente Vem de Sentimento Estacionado Fui ao nocaute outra vez A saudade não para de bater Mas quem apanha sou eu Esse é o terceiro round Eu cansei de sofrer Eu sou desse que cura saudade com pinga Já tô tomando a dose dessa solidão O copo americano entrou na minha vida Você que saiu do meu coração Do meu coração Tô bem sem você Tô bem sem você Vencei a saudade no último round Tô bem sem você Tô bem sem você Tô bem sem você Vencei a saudade no último round Tô bem sem você Tô bem sem você Parei de sofrer Fui ao nocaute outra vez A saudade não para de bater Mas quem apanha sou eu Esse é o terceiro round Eu cansei de sofrer Eu sou desses que cura saudade e bom pinga Já tô tomando a dose dessa solidão O Copa Americano entrou na minha vida Você que saiu do meu coração Do meu coração Tô bem sem você Tô bem sem você Venci a saudade no último round Tô bem sem você Parei de sofrer Polho sonar Chegou! Chegou! Ô mulher! Faz esse investimento em mim Vem com o Rodrigo Chonado O repertório mais diferente do Brasil Eu vou pedir mais essa vez e nunca mais Faz esse investimento em mim Eu guardei na mente cada nau que eu já ouvi Mas esqueço todo com o seu sim Nada faz sentido mas prometo um dia vai fazer Nunca fui sincero mas vou ser sincero com você Cada pessoa que eu achei que era especial Depois de você ficou tudo igual Pode encostar no travesseiro e descansar Não vou te trair nem te enganar Não vai sofrer nem vai chorar Pode encostar no travesseiro e descansar Não vou te trair nem te enganar Não vai sofrer nem vai chorar É de Serrita, Pernambuco, Brasil Isso é Chonado Puxa menino Eu vou pedir mais essa vez e nunca mais Faz esse investimento em mim Eu guardei na mente cada nau que eu já ouvi Mas esqueço todo com o seu sim Nada faz sentido mas prometo um dia vai fazer Nunca fui sincero mas vou ser sincero com você Cada pessoa que eu achei que era especial Depois de você ficou tudo igual Pode encostar no travesseiro e descansar Não vou te trair nem te enganar Não vai sofrer nem vai chorar Pode encostar no travesseiro e descansar Não vou te trair nem te enganar Não vai sofrer nem vai chorar Não vai sofrer nem te enganar Alô, Derroa! Que caçal é essa, meu filho? Vem com o Rodrigo Chonalo! Tá de saldo alto, mocinha na mão Por onde ela passa, chama a atenção Vestido, bolado, toda empinada Olhando pra ela, toda lapidada Viagem, cadela, meu Deus, que loucura Essa moça é desejo, divina loucura Imagina ela no seu ouvido, fala, eu sou sua Ela é bonita, espetacular, tácula Onde passa, todo mundo quer pegar, quer pegar Ela é bonita, espetacular, tácula Onde passa, todo mundo quer pegar, quer pegar Tá de saldo alto, mocinha na mão Por onde ela passa, chama a atenção Vestido, bolado, toda empinada Olhando pra ela, toda lapidada Ela é viagem, cadela, meu Deus, que loucura Essa moça é desejo, divina loucura Imagina ela no seu ouvido, fala, eu sou sua Ela é bonita, espetacular, tácula Onde passa, todo mundo quer pegar, quer pegar Ela é bonita, espetacular, tácula Onde passa, todo mundo quer pegar, quer pegar Ela é bonita, espetacular, tácula Onde passa, todo mundo quer pegar, quer pegar Ela é bonita, ela é bonita, ela é bonita, tácula Onde passa, todo mundo quer pegar, quer pegar Olha o chonato Chegou Chegou Serrita, Pernambuco, Brasil Repertório novo Puxa menino 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 Cheguei nela com malice, que delícia, tem vontade Vou mostrar que a minha pegada é diferente de verdade Vai quicando, rebolando, vai descendo até o chão Senta, senta com vontade que eu vou botar com pressão Vai quicando, rebolando e vai descendo até o chão Senta, senta com vontade que eu vou botar com pressão Eu percebi, me apaixonei na sua botada Na minha chata, baby, é só uma acertada Eu percebi, eu percebi, eu já sou da mata Tô soltadão rolando até de madrugada Eu percebi, me apaixonei na sua botada Na minha chata, baby, é só uma acertada Eu percebi que o que tu mereces, porra Eu faço cadão rolando até de madrugada 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 Moral CEDS, JBCDs, tamo junto Cheguei, chegado, legado, meu paredão Avistei essa novinha, rebolando o rabidão Cheguei nela com malícia, que beleza, deu vontade Vou mostrar que a minha pegada é diferente de verdade Vai ficando, rebolando e vai descendo até o chão Fica, fica com vontade que eu vou botar com pressão Vai ficando, rebolando e vai descendo até o chão Sempre acenda com vontade que eu vou botar com pressão Meu bebê me apaixonei na sua putada Na minha chata, bebê, eu sou uma saudade Fim de jeito que tu mede, já sou camada Vem o Cedês, tamo junto Passada do projeto, brilho, na paixonei na sua putada Na minha chata, bebê, eu sou uma saudade Fim de jeito que tu mede, já sou camada Vem o Cedês, tamo junto Tamo junto É uma ostentação Chama